Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma receita prática hoje? Mas essa é prática mesmo, sabe? Aquela que você coloca tudo dentro da forma e depois o bolo já sai recheadão? É isso que a gente gosta, né? Uma coisa muito simples de fazer, não precisa de batedeira. Então vamos lá, porque esse daqui é sensacional. Vou ensinar também um brigadeiro no ponto correto pra você colocar neste bolo, tá bom? Vamos começar, gente? Ó, só uma coisinha. Não esquece de curtir, de compartilhar. Ajuda a gente aí nesse canal. Enquanto isso, eu vou fazendo a receita e você já vai batendo o dedinho aí, curtindo, tá bom? E se inscreve também, hein? Se você não esqueceu aí, clica o dedinho aí e já se inscreve no canal. Vamos começar a receita? Vamos lá! Eu vou começar com o brigadeiro e eu tenho aqui, ó, uma lata de leite condensado e aqui apenas 80 gramas de creme de leite pra não ficar tão mole aqui, tá? Primeiro eu vou fazer o brigadeiro que vai dentro do nosso bolo. E eu tenho 50 gramas de chocolate e 50% cacau. Vou começar dissolvendo o chocolate aqui no leite condensado. Melhor coisa, gente, é isso, ó. Colocou aqui, você já dissolve o chocolate, porque aqui ele não fica nenhuma pelotinha, tá? Mexe bem e depois eu misturo o creme de leite. Vou acrescentar o creme de leite e a gente já vai lá no fogo e eu vou mostrar o ponto correto, tá bom? Mexendo sempre, foguinho mais baixo, né? Não pode ser um fogo tão alto, senão ele queima aqui embaixo, ó. Tá vendo? Agora, gente, ó, esse ponto aqui, ó, é um ponto bem firme, quase no ponto já de enrolar. Ele já começa a soltar do fundo da panela, olha isso, ó. Tá vendo aqui? Então, já tá no ponto e eu vou tirar daqui. Então, mexe bem, ó. Agora é o seguinte, olha que ponto lindo, né? Tá quente ainda. Esse daqui, ó, mais da metade é pra mim colocar dentro do bolo, tá? E isso que sobrou aqui, eu vou deixar, porque eu vou fazer, vou colocar mais creme de leite, deixar mais molinho, pra gente fazer uma coberturinha pra pôr em cima do bolo. Essa é a massa que eu tenho 230 gramas de farinha de trigo, 280 gramas de açúcar refinado, mais ou menos 250 gramas de cenoura, tá, gente? A gente tira a pelinha dela e corta e a gente vai triturar. Uma xícara de óleo ou mais ou menos aí vai 220 ml, 3 ovos, 50 gramas de amido de milho pra ficar mais macio e 15 gramas de fermento pra bolo. Vamos lá, gente? Não é batedeira não, hein? É liquidificador. Não é tudo que vai no liquidificador, gente. Só o açúcar, as farinhas, a farinha e o amido deixa pra bater, tá? Separadamente. Então, aqui a gente tem o óleo, aí eu vou colocar também ovos e a cenourinha. E vamos bater isso aqui até uns dois minutinhos, ou depende do seu liquidificador aí, tá? Cremezinho, gente, olha que cor linda, hein? Aqui tá pronto, é só misturar os secos agora. Com essa mistura, a gente já coloca farinha, amido de milho e fermento tudo junto, tá? Agora é só mexer. Massa pronta. Vou colocar na assadeira. Assadeira de 22 centímetros de diâmetro, de 22... É, 22 é o melhor. 20 não é muito bom, não, porque vai ficar muito pequeno, tá? Unta toda a lateral, tô untando com desmoldante poderoso. Agora é só colocar todo o cremezinho aqui. Gente, eu enrolei todos os brigadeirinhos, ó, tá vendo assim? Não precisa tá muito firme, não. A gente vai colocar aqui e depois eu vou empurrar cada um deles, porque eu quero que ele fica tudo separadinho dentro do bolo, tá? Capricha, hein? Vamos empurrando ele, ó, tá vendo? Ele vai descendo. Colocou a primeira camada, você pensou que tinha acabado, né? Acabou não, coloca mais. Bastante. Tudo lá dentro, gente. Vou assar, o forno tá pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 45 minutinhos. Bolinho pronto, gente. Agora, com aquele brigadeiro que tava na panela, eu aqueci ele mais um pouquinho, coloquei creme de leite e olha só, vou jogar em volta. E agora, gente, você tá ansiosa? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Maravilhoso! Olha isso, super macio, muito recheado. Hum, olha gente, faz aí, porque o negócio aqui é pra fazer a festa mesmo, ó. Hum, muito macio. Olha isso, ó. Bom demais, gente. Faz aí, depois você me conta, porque esse negócio aqui é uma delícia. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Hum, olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.